Eu não comprei o veneno pras formigas. O que eu mandei foi um produto que não mata formiga nenhuma. Porque eu sabia que o Rafael iria hesitar em vender as terras. Sim, mas o Rafael vai descobrir e comprará o veneno. Por isso precisamos ganhar tempo. Se o Rafael perder as roceiras, será mais fácil convencê-la a vender as terras. Porque pra replantar tudo e conseguir a qualidade que tem hoje, levaria anos. Eu tenho certeza. Se ele perder as roceiras, ele venderá as terras. O que quer que eu faça? Eu quero que você me ajude a ganhar tempo. Até o Rafael perder o rosenal. Ah, doutor, que bom que chegou. Ele está tendo a visão daquele homem novamente. Lute, Alexandre. Lute contra ele. Você que veio das sombras. Eu não posso vê-lo. Mas ordeno que vá embora. Vá embora. Seu lugar não é aqui. Eu quero as joias de volta. Eu quero as joias. Não. Não. Ele está com raiva. Ele está com raiva. Ele quer as joias. Ele quer as joias. Pergunte onde estão as joias. Pergunte a ele. Ele se foi. Eu não quero falar com ele. Eu não quero. Dói. Se ela vê o espírito do Guto, pode perguntar a ele. Eu não aconselho. Se ela se aproximar desse espírito, ele ficará mais forte. Eu não sei o que pode acontecer. Eu não quero que nada de mal aconteça, Alexandre. As joias são a chave de tudo. Eu preciso encontrá-las. Se ela se comunica com o espírito do Guto, pode descobrir tudo. Eu não quero que nada de mal. Guto, vai embora. Vai, joias, Cristina. Eu quero as joias para acabar com você. As joias vão te denunciar. Mãe. Mamãe. Mãe! Mãe! É missa de Natal, dona Débora. Quero os direitinho. Direitinho vocês de ir para a rua. Mas preferiram me afrontar. Eu não vou ficar em casa hoje. É véspera de Natal. Eu vou visitar minhas amigas e vou à missa. Estou pronta e vou sair. Ai, isso não está mais pronta. A dona Débora é meu melhor vestido, dona Débora. Ai, que lástima, meu Deus. De qualquer modo, eu acho que não é o seu melhor vestido, Sumira. Porque ele é horrível. Oh, meu Deus. Está vendo? Eu fiz um favor em não te deixar sair assim. Mãe! Mãe! Cristina. Ele apareceu o culto. Ele falou nas joias. Cristina está se deixando levar pela imaginação. Está ficando fraca. E ergue a cabeça. E pare de tremer. Você me envergonha. Conha!